Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e essa semana aqui no canal a gente está partilhando algumas receitinhas que podem ser aproveitadas nas festas de final de ano. E hoje eu quero partilhar com vocês uma receita que pode servir de decoração, de presente e ainda sobremesa. Acompanhe o vídeo então para ver como que faz uma vela comestível. É uma receita fácil mas exige paciência. Eu sei que paciência é uma coisa que quase ninguém mais tem esse ano, né? Mas vale muito a pena fazer porque a gente faz com carinho e naqueles momentos que exige um pouquinho mais de paciência a gente vai emanando boas energias, sentimentos bons para quem a gente vai presentear ou mesmo para a hora que a gente for comer. E eu sei que tem muita gente talentosa que se fizer essa receita vai ficar um arraso. Eu não tenho talento, eu não tenho conhecimento, eu tenho curiosidade e boa vontade. Então vocês vão ver que não está perfeito as velas, mas é um jeitinho carinhoso às vezes de dizer gratidão, obrigada, que bom que você está aqui, porque eu acredito muito na comida afetiva. Enquanto a gente cozinha a gente está emanando amor para as pessoas. Para mim, cozinhar é um jeito de amar as pessoas. Então acompanha a receita e se fizer me manda porque eu vou adorar ver. Para fazer então essas velas a gente vai precisar de um panetone ou chocotone, no caso eu estou usando chocotone. doce de leite, eu optei pelo doce de leite porque é mais fácil, e chocolate para derreter. A gente começa então retirando esse papel que fica envolto o panetone ou chocotone. E aí a gente vai fazer um corte nas bordas, uma distância de um dedo mais ou menos. Vai cortar como se estivesse cortando só o miolo dele. Depois é só partir até embaixo. Daí a gente vai tirando esse recorte que a gente fez. O miolo, se vocês não comerem, reservem porque tem outra dica. Então é essa parte que a gente vai fazer as velas. É importante colocar essa massinha do panetone sobre um papel alumínio, porque depois vai ajudar na hora de enrolar. Então a gente aperta bem, para deixar bem firme. Se tiver um rolo de macarrão, dá uma passadinha, só para juntar bem esse pãozinho. E aí a gente começa a rechear. No caso eu utilizei doce de leite, mas como eu falei, pode ser o que quiser. Branquinho, negrinho, Nutella. Aí vai espalhar esse doce de leite. Depois que já espalhou bem, a gente começa a enrolar como se fosse um rocambole. O papel alumínio pode ir ajudando para ficar bem apertadinho. Como eu não queria uma vela muito grossa, eu fiz até a metade, cortei com a faca e o outro pedacinho eu também enrolei para fazer outra vela. Depois que enrolou bem, é só passar o papel alumínio em volta e deixar descansar algumas horas na geladeira. Eu, como eu fiz na noite anterior, deixei a noite toda na geladeira para ficar bem firme. Eu já retirei eles da geladeira e agora eu vou colocar o chocolate para derreter, enquanto eu corto as velas para ir ajeitando. Eu posso utilizar elas no tamanho que ficou enrolada ou cortar. Eu optei por cortar, então elas vão ficar um pouquinho menores. Se precisar, dá para emparelhar as pontinhas ali, mas as minhas ficaram direitinho, então não precisou cortar as pontas. O chocolate já está derretido, então eu vou começar a fazer a base. Então, num primeiro momento eu coloco em todos os panetones o chocolate e vou espalhando bem para que não fique aparecendo a massa. Depois sim, a gente começa a fazer os detalhes da vela. Então, é só espalhar, cobrindo bem a massinha do panetone. Faz isso em todos. Então, ele vai ficar com essa aparência bem rústica assim, mas depois os detalhes vão ir melhorando. Eu utilizei grãos de amendoim torrado para fazer como se fosse o pavio da vela. Eu deixei uns minutinhos na geladeira, então já está bem firme. Agora, eu vou começar com o chocolate e fazer os detalhes como se fosse uma vela. Então, a gente vai colocando assim para ele ir escorrendo até cobrir bem e ficando uma vela bem rústica. Essa é a parte que eu disse que exige um pouquinho de paciência. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, leva na geladeira, depois faz mais um pouquinho e vai cobrindo onde está aparecendo a mata. Agora, uma dica para aproveitar aquele miolo do panetone. Você pode esfarelar ele com as mãos mesmo, fica bem. Coloca umas duas colheres de doce de leite e mistura até aderir bem e faz umas bolinhas. Vai ficar tipo uma trufinha de panetone. Depois banha no chocolate e você pode usar junto na decoração com as velas. Eu não sei o que aconteceu nessa parte do vídeo, que a tela ficou desse jeito porque eu não mexi na câmera. Mas aí é isso aí, é só banhar as bolinhas em chocolate, decorar e levar para gelar. E aí vai ficar assim as nossas velas comestíveis de panetone. Eu usei para decorar folhinhas de hortelã e de funcho. Tem pessoas que fazem o pavio da vela com castanha do Pará e dizem que dá para acender. Eu nunca tentei. Todas as vezes que eu fiz foi com amendoim. Também dá para servir nesse tronquinho que fica bem interessante. E como arranjo de mesa também no Natal, fica uma coisa bem bonita e bem bacana. Então essa é mais uma dica aqui do canal para ceias de final de ano. Essa aí é um modelinho que eu fiz em 2014, usando o panetone inteiro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa receitinha. Essa aqui vai para um casal de amigos nossos que são muito especiais. Então é um jeito de dizer obrigado pela amizade, pelo carinho e por toda a força esse ano. E se você gostou da receita, dá um curtir no vídeo porque deu trabalho. E se inscreve no canal que isso aí ajuda a gente. Por hoje era isso. Um beijo. Até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! 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 Tchau!